Hoje nós vamos fazer um foguetinho usando... Papel alumínio e fósforos. Então vamos lá. Bom, então para fazer esse foguetinho a gente vai precisar de papel alumínio. Então é só cortar um pedacinho de papel alumínio. Esse tamanho aqui mais ou menos tem uns 10 por 7 centímetros, mas não precisa ser exato. Aí a gente vai cortar uma cabeça de fósforo. Então corta com alicate aqui, ela voa longe. Então a gente vai precisar disso aqui, que vai ser o nosso combustível do foguete. Próximo passo, a gente vai pegar uma varetinha dessa de espetinho para poder enrolar o papel alumínio. Então olha só. Então a gente vai colocar esse espetinho aqui, a ponta para o lado de lá, que é a parte reta. A gente vai colocar aqui mais ou menos 2 terços do tamanho do papel. E aí aqui a gente vai colocar a cabeça de fósforo dessa forma. Aí a gente vai enrolar, então tem que sobrar um pouco do papel alumínio para cá. E a gente vai enrolar isso aqui então. Então vai ficar dessa forma. Aí você aperta aqui, ó, para ele ficar bem firme. E aqui no nariz do foguete, aí você vai apertando e enrolando para ficar uma ponta. Então ele vai ficar assim. Aí depois basta a gente tirar aqui, ó. Você já tem o foguetinho pronto. Então agora para a gente lançar, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar o espetinho que você usou para fazer e colocar a ponta dele aqui dentro, tá? Só o suficiente para encaixar aqui, para dar apoio, né? Não precisa enfiar até lá no fundo não. Agora a gente vai apoiar ele em algum lugar. Eu vou usar essa caixa de fósforo mesmo para apoiar ele aqui. E aí você vai acender aqui, ó, na cabeça, onde está a cabeça de fósforo aqui no foguete. Você pode acender direto com o fósforo. Eu vou colocar uma vela aqui para ficar mais fácil. Agora vamos ao lançamento do nosso foguete. Você viu? E já deixa o seu like aí. E se inscreve aí no canal. É só clicar lá no botãozinho inscrever-se e clica no sininho também para você ser avisado quando a gente fizer uma nova experiência. E mais experiências como essa... Na próxima quinta-feira, no... Ciência em Família!